Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como está? Tudo ótimo? No vídeo de hoje eu vou fazer clipes de desastradas Isso mesmo gente E se vocês gostarem do vídeo, deixe muito like e se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Gente, e se vocês gostarem do vídeo e quiserem mais vídeos como esses Comenta aqui nos comentários, tá? E bora pra vinheta! Sabe aquele tipo de desastrado que está fazendo alguma coisa lá Aí se distrai, aí cai, aí pega na boca dele? Então vejam aí Nossa, meu Deus do céu Eu fui brincar e essa axila fedorenta, vou passar um pouquinho Entrou na minha boca Ai, como eu sou desastrado Sabe aquele tipo de desastrado que bebe água, aí de repente cai na roupa dele? Vejam aí Nossa, que calorão, hein? Meu Deus do céu, esse tempo de calor, vou até beber uma água Nossa, como eu sou muito desastrado! Imagina se o copo caísse Então esse foi o vídeo E se vocês gostaram, deixe muito like Se inscreve no canal aqui embaixo E ative o sininho das notificações E, gente, se vocês quiserem mais vídeos como esse Comenta aqui nos comentários Tchau! Beijos e até aqui!